Música Os atletas da categoria Máginas, adultos, masculinos, brasileiros, apareceram na impreviação Música 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 Pula a perna aqui, pula a perna aqui Pula a perna, vou pra cá, vou pra cá no meio Pula a perna, isso Pula a perna Pula a perna Pula a perna Olha a espalda aqui Olha a espalda aqui Vamos, 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 vai não, tem pouco Vai não Gira, gira, gira Gira, cadê o fogo já, meu amor Marou Marou Atenção atleta, Thiago França Cruz, o parecerá na premiação, Thiago França Cruz. Atenção atleta, 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 Thiago França Cruz. Obrigado. Obrigado. Fula a cara de cabeça! Fula a cara de cabeça! Fula a cara de cabeça! Agora passa! Passa! Obrigado. 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 Atenção. Ari Mertes Neto, da Escola de Jiu-Jitsu Mestre Hermes. Área de Aquecimento, coordenadora 4. Sou César João Mestre Hermes. Obrigado.